É isso aí pessoal, mais um vídeo no canal para vocês, mais uma vez aqui na feira da Arapiaca Espero que vocês gostem, assistam os vídeos aí que a gente está postando Agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal E é isso aí, vou mostrar mais aqui a feira a vocês E conferem aí o vídeo pessoal É isso aí pessoal, estou aqui na feira da Arapiaca, feira livre aqui da Arapiaca Vou mostrar a vocês aí Montei aqui milho É o milho verde Quanto é o milho? 7 por 5 7 por 5 milho Jaca também, a jaca aqui é bacana pro pessoal Montei uma jaca dessa De 10, de 6, de 5 De 10, de 6, de 5 Show de bola a jaca Só ouro, filma aí nós E aí? É com São Paulo, é? É? Bom dia, Palmeiras do Vídeo aqui É o YouTube aí, é o YouTube aí, ó E aí? Como é que está aí? Tem controle, carregador, fone de ouvido Tem tudo, viu? Quanto é que é o controle? É, controle está de 10, 10 reais o controle 10 reais, é? Olha, olha esse controle, cinturão de couro Bora, caralhoso Quanto caralhoso? 11 reais o grande 11 reais, é? 11 de 6 aí, viu? O maior da feira É isso aí Bom mesmo os peixes, né? Vivinho aí Fumando Da hora 11 reais, moço Esse menorzinho de 6, uns quilos e 10 aí Tá boa-feira hoje? Hoje tá Graças a Deus, né? É, amém E o camarão, parceiro, é quanto? Por quilo? 10 o quilo, é? É Talvez o camarão é show, viu? Esse é quanto? 10 de a 1, que dá 10 Uma cara de 11 reais, 11 reais, né? 10 de a 1, que dá 10 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 Quanto é a bolacha? 10 de a 1, que dá 10 Dois para 4, por 5, é? É E o salano? 20 20 20, o tubo, é? Quanto é a bolacha? Em todo preço, irmão Todo preço, é? Só você vir aqui e conferir A partir de quanto? A partir de... Com a mochia partir do de 5 para baixo Estamos vendendo aí Obrigado Valeu, parceiro Chega pra lá É o nome de Esqueza lá que se vai dal Hayma salirá E aí Derritten Derritten Chega pra loja Chega pra loja Com água mineral O que é o peixe? Doze Doze, é? Só o filé Só o estilado É o melhor da feira Escolha, escolha É oito reais é o quilo Oito reais é o quilo Oito reais é o quilo Barateiro é pescador mesmo E é show, viu Barateiro é pescador Obrigado, meu velho É oito, é oito, é oito, é oito Barateiro é pescador mesmo Oito reais é o quilo O papai dodeu mesmo Oito reais é o quilo É só o pescador Aqui eu encontrei também Tem um camarão Filabreta Olha o camarão Filabinha da praia Olha Tô de bola esse camarão Muito bom ver A checa aqui é de qualidade É a educação Hotel o que não, amigo? Trinta e quatro Trinta e quatro Olha Também E a carne aqui é de qualidade, pessoal Olha A carne aqui é show de bola E vem parar a piraga Passa aqui na banca do amigo Porque a carne dele é show E a banana melhor da feira é aqui, pessoal Olha A banana aqui é a melhor da feira É qualidade da banana Show de bola Banana é show de bola Bom mesmo a banana aqui Conta as duas, amigo? Três palmas é cinco Três palmas é cinco Três palmas é cinco Três palmas por cinco aqui Vem pra cá Vem pra banca do amigo É banca do Aracajú Compa pela boca Sai pelo menor preço Três palmas por cinco, né, amigo? Vem pra cá É isso aí Aqui é a loja da dona Maria Ela rouba a noite E aqui também tem um melzinho Mel de abelha É a feira livre de Arapiraca Que foi? E também aqui tem banana de real, pessoal Banana de real É real, só uma Leve outra Banana de real O Marco já também é um real É, bora Tudo um real, pessoal Mas tá barato Tá barato Vem pra barraca do amigo É, três real E a uva? Três ponte aí, bora A maçã também Dá o quilo aí Dá o quilo, vai Dá o quilo É legal Vou só dar o quilo, velho Toma você Aqui é a feira do amigo Vem pra cá É isso aí, pessoal Feira livre aqui de Arapiraca É show Bastante a coisa Muito movimentada a feira aqui Muito bom mesmo Show de bola Bacilha aqui, pessoal Essa aí Dê um sacolê pra ele Você quer? Então vem aqui Churrasqueira Churrasqueira, churrasqueira, né, amigo Churrasqueirazinha Bem tranquila mesmo Tem mais banana aqui É show Olha o Inhame, gente Olha o Inhame Até o Inhame Três por dez Três por dez Inhame, olha Show de bola O Inhame da mulher aqui Toda segunda, né Tem ataque É Tá boa feira Mais ou menos Três por dez E é a quantidade Vem pra cá Vem com o Cássio Inhame Banana, boi, barato É aqui também, ó Quanto é a dúzia, meu amigo? A dúzia é dois Dois reais a dúzia Não, duas por cinco Duas por cinco Aqui, ó Qualidade Vem pra banca do amigo Aqui, ó Isso aí Verdura aqui, ó Também, ó Show de bola Tá bom o preço hoje? Tá, né? Tá de real aí Um real os pacotes, né? É Muito bem Obrigado O pacotão de tomate desse é um real, pessoal Olha que uma tá barata aqui Vem pra cá Essa bacia bonita, pessoal, ó É show a bacia, ó Cadear de ferramenta Ah, ferramenta É o cadear Tem uns potinhos aqui também, ó Os patinhas Os banquinhos É isso aí Vem pra loja Vem pra loja Aqui é a feira livre de alapiraca As caqueirazinha, pessoal, ó Cestazinha também Até chuva Tem umas bacilhas boas aqui, viu? Vem pra cá, ó Confira aí Quanto é uma bacia dessa? Isso aqui é de 4 Isso aqui é de 6 27 e 30 Olha, pessoal Que coisa boa Olha só 27 reais Isso aqui é maiorzinho É 30 A Índia pechichando A Índia deixa um precinho, né? É Obrigado Obrigado, amigo É isso aí Tá conferindo aí Tá muito bom o preço Vem pra cá Vem pra loja Fogãozinho Duas burgas aqui, ó Na promoção Vem pra loja Vem pra loja Vem pra loja E o menino É o conhecido É o real É o Zahey Show de bola, Zahey Show mesmo Cabeçada, pessoal Tá quanta, amiga? Traveçada 150, né? E essa cela? 340 de cima 340 de baixo Olha só, pessoal Que coisa maravilhosa 350, né? Sim 350 a cela Show de bola Tem chapéu também ali, ó Valeu, amigo O que é? Que coisa maravilhosa Olha só Que coisa maravilha